Nas manifestações contra o impeachment e a posse de Michel Temer, agências bancárias e prédios da Universidade de Mackenzie ficaram danificados. No protesto de ontem à noite, ao menos cinco pessoas ficaram feridas. Dois fotógrafos foram detidos e depois liberados. Os protestos que aconteceram ontem contra o impeachment de Dilma deixaram rastros de destruição na região central de São Paulo. Os manifestantes fecharam a Rua do Aroche com sacos de lixo e atearam fogo. Hoje restaram apenas as cinzas no asfalto. Esta agência bancária em frente à Praça da República teve um dos vidros quebrado e um outro pichado com frases contra o presidente Michel Temer. As pichações também eram visíveis no chão da Praça da República. Eles partem para a ignorância, quebram, queimam ônibus, várias coisas, né? Isso não é legal. Já em outra agência bancária da Avenida Ipiranga, sete vidros foram quebrados. Tapumes foram colocados no lugar. Acho que todo mundo, comerciante, o pessoal que está passeando, o pessoal que trabalha, acho que atrapalha todo mundo isso. Na noite de ontem, alunos e funcionários desta universidade ficaram praticamente presos lá dentro. É que aqui fora, as cenas eram de completo horror. Manifestantes ameaçavam com paus, pedras, bombas. Quem tentasse sair? Para a segurança de todos, os portões foram trancados. E só foram abertos após as 21 horas, quando a confusão cessou. E tem gente que até que eu estou dormindo no Mackenzie, porque não tinha como sair. A gente mora longe, mora em Jundiaí, mora em Campinas. Em outra sede da Universidade Mackenzie, onde alunos fazem estágio na área de direito, a fachada foi toda destruída por manifestantes. Funcionários já estavam fazendo reparos. A universidade não quis se pronunciar e suspendeu as aulas de hoje. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas no ato. Entre elas, um policial e a estudante da Universidade Federal do ABC, Débora Fabri, de 19 anos, atingida no olho esquerdo. Ela faz parte do movimento Levante Popular da Juventude. Hoje, nas redes sociais, ela afirmou que perdeu a visão. O Hospital de Olhos Paulista, onde a jovem foi atendida, disse que o ferimento é muito grave e que é preciso aguardar o processo de recuperação para uma nova avaliação. Sobre ontem, a Secretaria de Segurança Pública apenas informou que respeita o direito de manifestação e que trabalha para garantir a segurança de todos os envolvidos. A Secretaria de Segurança Pública afirma ainda que no domingo não será permitida a realização de atos na Paulista, pois a via estará reservada para o evento de passagem da tocha paraolímpica. Em nota, a Associação Nacional de Jornais condenou as agressões e ameaças dirigidas ontem contra jornalistas e empresas jornalísticas em diferentes cidades do país por parte de manifestantes contrários ao impeachment de Dilma e por forças policiais que tratavam de reprimir atos de vandalismo. Segundo o texto da Associação Nacional de Jornais, os atos praticados pelos manifestantes foram iniciativas intoleráveis de intimidação. Já as agressões e destruição de registros fotográficos dos acontecimentos por policiais militares contra profissionais devidamente identificados caracterizam violência e arbitrariedade inaceitáveis. A nota diz ainda que não se pode confundir o direito à manifestação com vandalismo e nem a manutenção da ordem, no caso da polícia, com violência e censura.